Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio e eu estou aqui fazendo análise do jogo entre Inter e América Mineiro. Ontem no Beira-Rio, o jogo terminou 3x1, o jogo não foi tecnicamente bonito, não teve grandes jogadas, não teve grandes momentos de risco para as duas equipes, mas o Inter conseguiu encontrar três gols, em alguns momentos surpreendendo a defesa da América, que jogava bem encaixado, e conseguiu assim vencer mais uma vez dentro do seu estádio. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, a gente vai analisar alguns momentos mais cruciais da partida, e a gente vai ver que realmente o Inter não teve uma grande criatividade, teve mais dificuldade para achar o momento certo de atacar, achar um espaço, porque realmente a defesa da América estava bem postada, e a gente vê que o Inter tentou começar o jogo fazendo a pressão como vem fazendo nos últimos jogos. Uma pressão bem forte em cima, pressionando a defesa, e tentando achar o espaço. Nesse momento o Inter criou uma chance logo aos 3 minutos, e realmente ele estava com a mesma quantidade de jogadores em frente à área do América, mas não conseguiu reverter isso em uma grande chance, mas o Inter tem tentado manter essa tônica de fazer a pressão inicial, jogar lá em cima, pressionar a saída de bola do adversário para tentar achar algum espaço. E realmente a gente vê que o América, tanto atrás quanto na frente, ele encaixava muito bem. O time estava bem encaixado, bem estruturado para fazer pressão no Inter, tanto na defesa quanto no ataque, tanto que o Inter teve dificuldade para sair com a bola. A gente vê os dois jogueiros dentro da área, os laterais dando bastante amplitude aqui, o volante vindo buscar a bola, mas o Inter com uma marcação de espaço, o América fazendo a marcação do espaço, e isso dificultou muito a saída de jogo no Internacional. Mas logo o Inter conseguiu fazer o seu primeiro gol, uma cobrança de falta rápida, mesmo com a defesa postada em linha, o Patrick conseguiu furar esse bloqueio, e o Rodrigo Dourado fazendo o lançamento por cima da defesa, achou ele entrando na área e ele marcou o primeiro gol. Como eu falei, o Inter não teve muita criatividade, mas conseguiu em lances assim, de surpresa, surpreendendo o aniversário, conseguiu fazer esse placar que deu a vitória para ele. E a gente vê que, mais uma vez, o Inter tinha um poder ofensivo com os quatro jogadores de ataque, o Tyson, o Patrick, o Maurício e o Yuri, com o apoio constantemente do Saravia, mas o Inter não conseguia reverter isso de forma efetiva em jogadas perigosas e furar essa defesa do América, que realmente estava muito bem postado. A gente vê que tem os dois zagueiros, tem o lateral ainda apoiando, e a linha dos defensores do meio de campo está bem baixa. E isso faz com que o time fique um pouco mais compactado na frente da área, e o Inter não conseguiu achar uns espaços para poder entrar nessa defesa. E assim, o América conseguiu achar, criar o seu gol, logo depois que o Inter fez o primeiro, logo depois que o Inter abriu o placar, achou um espaço no meio da defesa, e foi um momento em que o América começou a atacar um pouco mais, começou a desorganizar o Inter, o Inter começou a fazer com que a sua defesa ficasse desmontada, muitas vezes os laterais estavam invertendo, estavam partindo muito para cima e não conseguiam fazer essa recomposição. Tanto que o América começou a explorar muito o ataque pelo lado direito deles com o Ademir, que era o melhor jogador deles, e isso abria muito espaço. O América não conseguiu assustar tanto o Inter, mas foi um momento em que o América teve um pouco mais de domínio, e conseguiu elaborar algumas jogadas e fazer uma pressão na defesa do Inter. E a dificuldade do Inter era tão grande nessa questão da criação das jogadas, que o Tyson começou a buscar o jogo, ele começou a ir na defesa, fazer essa transição da defesa para o meio de campo, que deveria ser dos volantes, nessa saída de três que o Inter faz, mas o Inter estava tendo dificuldade nesse momento, e um detalhe que foi crucial, que talvez tenha sido um ponto-chave na partida, que fez com que o Patrick fizesse dois gols, é esse posicionamento dele, que ele voltou, ele parou de jogar tão fixo no corredor esquerdo, tão perto da linha, e começou a atuar mais por dentro, mais centralizado, um pouco mais pelo meio, como foi em 2018, quando ele teve a grande temporada pelo Inter, em que ele teve um grande destaque. E aqui o mapa de calor da primeira etapa mostra que realmente o Inter teve muito problema de adentrar a área. Tinha um pouco mais de profundidade pela direita, o lado esquerdo não estava funcionando tanto, e em frente à área a gente vê que o espaço ali não era muito preenchido, o Inter não conseguiu criar, não conseguiu furar defesa no América. Então o primeiro tempo terminou em 1x1, e foi um jogo bastante equilibrado, as duas, os dois times tiveram bastante dificuldade, foi um jogo muito pelo meio de campo, com muita perda de posse, mas o segundo tempo ele começou, ele começou e foi diferente. O América não teve tanta possibilidade de criar momentos ofensivos, não teve tanta, não foi tão agudo quanto no primeiro tempo, até um determinado momento. Tanto que o Inter começou já atacando, e o América começou a dar um pouco mais de espaço, o Inter começou a ter um pouco mais de mobilidade, movimentar um pouco melhor a linha dos quatro jogadores ofensivos. Nesse momento o Yuri recebeu um cruzamento, conseguiu atacar o espaço vazio e fazer o cabeceio ir para fora, mas o Inter teve um pouco mais de domínio no segundo tempo do que foi no primeiro. E agora o Inter criou o segundo gol, mais uma vez, como estava sendo difícil entrar na área, um cruzamento da direita do Maurício, que achou o Patrick lá no meio da área, e como eu falei, mais uma vez, a questão do Patrick centralizado, ela é muito diferente, e ela é muito melhor, tanto para a dinâmica do time, quanto para o melhor funcionamento e rendimento do Patrick. Ontem foi um jogo que foi bastante exigido, mas ele conseguiu dar conta de tudo aquilo que a torcida, e que também o time precisa dele. Aí o Inter fez 2x1, o Patrick saiu, ele teve um problema a princípio muscular, e mais uma vez o Aguirre opta por colocar o Paulo Vitor na esquerda. Era o lado que o Inter tinha mais dificuldade de defesa, onde o América tinha um pouco mais de velocidade, e aí com dois laterais para o lado esquerdo, ele consegue fechar um pouco mais, ter um pouco mais de recomposição defensiva, perde um pouco na criatividade na frente, mas o Inter não teve mais dificuldade, pelo menos naquele lado, para poder se defender e poder ter a posse de bola. A questão é que quando o Inter avança no placar, faz o 2x1, o Inter começa a baixar as suas linhas, e começa a defender com o bloco um pouco mais baixo. E isso, o Inter tem tido dificuldade, porque quando faz isso, acaba deixando o espaço vazio mesmo, sendo um pouco mais compactado. Tanto que a gente vê, vamos ver dois momentos. Primeiro esse, que é uma bola que é enfiada pelo lado direito, mas olha só o lado esquerdo na defesa, como tem um espaço vazio. Se o América joga entre linhas, ele acha esse espaço, consegue criar alguma coisa. E o Inter não tem conseguido defender esse espaço quando ele começa a baixar as linhas. E aqui é um outro momento também. O Inter baixa as linhas, compacta, tem muitos jogadores em frente à área, mas ele continua deixando as laterais um pouco mais sem essa cobertura, sem uma recomposição efetiva, sem uma marcação efetiva daqueles jogadores que estão atacando. Tanto que, nesse momento, o América criou uma chance em que o jogador conseguiu cruzar para a área. Então, o Inter avança no placar, baixa as linhas, mas mesmo baixando as linhas, ele consegue deixar muito espaço ainda para que os jogadores do adversário entrem pelas laterais. Azaí, coroando a grande fase, e também não só a fase dele, mas a fase do Inter, que tem tido bons resultados, em uma arrancada, em uma jogada própria do Iri Alberto, ele toca para o Caio Vidal, o Caio Vidal chuta, a bola bate no travessão, e ele mesmo, com vários defensores próximos, acaba cabeceando e fazendo o terceiro gol do Inter, finalizando o placar. Então, não foi um jogo, de fato, tecnicamente bonito, o Inter teve dificuldade, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo, ele teve um pouco mais de equilíbrio, conseguiu defender um pouco melhor, correr menos risco, e conseguiu matar o jogo lá na frente. E agora o Inter volta a campo no final de semana, contra o Palmeiras, e o jogo é no domingo. E a gente volta lá para fazer análise novamente. Um abraço, pessoal, e até mais. E aí